Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu sei que vocês gostam muito desse tipo de conteúdo, é por isso que eu trago para vocês. Sempre que eu seja alguma coisinha nova, eu trago para vocês. Mas vocês devem estar se perguntando, né? O que é que esse copo de água aí que você está colocando aí, o que isso aí vai contribuir para esse vídeo? Pois bem, eu explico para você. Com certeza você já ouviu falar de colocar um copo de água embaixo da cama. Depois que você descobrir para que serve você, ficará surpreso. E não, 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 não é para você beber, tomar essa água durante a madrugada, não. Existe todo um mistério que eu vou te contar agora e que vai te deixar surpresa. Já deixa o joinha e comenta aqui embaixo se você gosta e quer mais conteúdos assim. De vez em quando, as responsabilidades diárias podem nos sobrecarregar a ponto de termos que lidar com estresse, insônia e até energias negativas. Mas existe uma maneira de resolver esse famoso problema que é o estresse, insônia e energias negativas. O poder do copo de água embaixo da cama. Pode ser superstição, sim, mas há muita gente que acredita. E se você acredita, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Sim, é uma geração. Ou melhor, isso é transmitido de geração em geração. Que ajuda a absorver as energias ruins que se concentram em uma pessoa, no seu ambiente, pode ser no seu trabalho, na rua ou até dentro da sua casa, aquela visita inesperada que você recebe durante o dia. Isso ocorre porque a água tem propriedades que permitem erradicar a energia negativa. Este elemento atua como solvente junto com outra substância que é um ótimo condutor de eletricidade e energia. Além disso, desde os tempos antigos, a água tem sido utilizada como símbolo de purificação e de clareza. E aí, você acredita? Quer que eu continue? Então, eu vou te contar como que você deve fazer, tá bom? Para colocar essa técnica em prática, deve-se usar o copo de vidro, limpo e translúcidos, sem danos e sem nenhum arranhão. Se possível, lave com uma luva para não deixar impressões digitais. Antes de dormir, você deve encher o copo com água limpa. Este pode ser mineral ou sem gás. Assim que você retirar aí do seu filtro, você deve colocar embaixo da cama. Sim, não necessariamente do seu ladinho, mas pode colocar do lado dos pés, enfim. Do lado melhor que se encaixa, tá bom? No dia seguinte, você deverá retirar essa água. E muita gente fala que ela muda de cor. Ela fica turvas e até com bolhas. Isso significa que ela absorveu toda a energia negativa que estava no ambiente e em você. Sim, acredita-se que essa técnica também traz clareza aos sonhos. Ou seja, elimina emoções negativas, preocupações e até estresses. E permite que você acorde todas as manhãs com aquela energia recarregada. Agora me conta se você acredita. Deixa um joinha, se inscreva no nosso canal e eu te encontro aqui embaixo nos comentários.